Bicha, eu cheguei na festa, tu sabe o que ela me disse? Me chamou de estranha e eu falei assim, ai gata, melhore, viu? Vai ter que me respeitar, tu sabe que disso é namaz Eu faço a festa, eu passo meu gloss, compro minha gela pra brindar No palco tu vai me encontrar, como mariposa me transformar Ninguém me derruba, minha mente te assusta Eu sei namaz Eu sei namaz Eu sei namaz Eu sei namaz Gloss, gloss, gloss Gloss, gloss, gloss Gloss, gloss, gloss Vai ter que me respeitar Tu sabe que eu sou e la mas Eu faço a festa, eu passo meu gloss Compro minha gela pra brindar No palco tu vai me encontrar Como mariposa me transformar Ninguém me derruba, minha mente te assusta Eu sou e la mas Eu sou e la mas GLASS 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 Glass, glass, glass